Amigos, mais uma linda miniatura Essa aqui foi personalizada Pelo Ronaldo Parabéns pelo trabalho do Ronaldo E eu ganhei Através do meu grande amigo Josmar Obrigado Josmar, aquele abraço a toda a equipe Do Josmar, Spiritrans e Suzano Eu tive a honra de dirigir gente Um ônibus parecido com esse Só não é trocado né Ainda não é trocado né Josmar Mas logo logo quem sabe né O Irizar, o Scania Tá no vídeo aí, solta um pouquinho do vídeo aí Pra gente ver mais um pouquinho, só um pouquinho eu dirigindo Um ônibus de 14 metros Foi a minha primeira experiência Foram dois momentos, um à noite Uma experiência à noite, a primeira vez E a segunda durante o dia Solta um pouquinho do vídeo aí na Carolina Nós estamos aqui pessoal Essa aqui é a Avenida Major Pinheiro Frois Da região do Suzano Sentido Poá Demais né gente Sensacional E a miniatura feita aqui pelo Ronaldo É show de bola né gente Tem todos os detalhes Olha só que legal Todos os detalhes Essa miniatura Da Spiritrans Personalizada pelo Ronaldo Um abraço Ronaldo Alô equipe da Spiritrans Imagina você cuidando de ônibus desse hein Alô motoristas da Spiritrans Imagina dirigindo ônibus trocado Logo lá, quem sabe né Nosso amigo Josmar Vamos hoje acompanhar Pra matar a saudade Da VVR 2014 A VVR esse ano 2015 Não teremos, você já sabe Por conta do nosso país Um momento difícil A crise realmente verdadeira Um momento complicado Pra organizar um evento Como esse na cidade de São Paulo Não é tarefa fácil Portanto, uma maneira de matar a saudade Nós vamos colocar Quem na Carolina preparou ali junto comigo Flash né na Carolina Flashes, flashes Da VVR 2014 Pra você matar a saudade Um pouquinho Das entrevistas Em quem eu encontrei por lá Dos amigos ouvintes Que a gente Agora passou do virtual Para o real Foi muito bacana E eu já confesso Que eu já estou com saudade Da VVR É uma pena que esse ano não tem Mas temos Graças à internet A possibilidade de você Matar a saudade Do que teve na VVR 2014 Vamos lá Daqui a pouquinho a gente volta VVR 2014 Aqui no Memorial da América Latina Muitos ônibus antigos Caminhões antigos E veículos diferenciados Que você vai ver aqui Junto com o meu amigo Kleber Do Espírito Santo Para a VVR 2014 Kleber, seja bem-vindo A Rádio Ônibus Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus Esse é o LP MC de LP 331 É 1958 Entendeu? É todo restaurado Entendeu? Ele tem vidro Trava lá Direção Banco de couro Banco elétrico Retrovisão elétrico Ar-condicionado É meus amigos Realmente o caminhão É lindo, lindo, lindo Vamos conhecer O ar-condicionado E toda a tecnologia Que foi colocada Nesse cara chata Tem que ter o ar-condicionado Né? Seis botas Gela aqui Já estou sentindo o frio Ele tem Ele é o original Volante Porque é da época Se ele quer a direção hidráulica Vamos tomar uma direção hidráulica dele Entendeu? Ele tem um ponto elétrico É um ponto você ter aqui Olha, um ponto elétrico Ele tem encosto elétrico Do lado Do lado Ele vai Vou lá Ele vai Amigos, o Kleber está mostrando agora para nós, para a Rádio Olho e para todo o Brasil. Nós somos um veículo bem diferenciado, que é o Unimog. É a primeira vez que eu entro nesse veículo. Kleber, esse veículo era utilizado para qual finalidade? É um caminhão alemão. No caso, o tio hoje, o tio usa ele dentro da cidade. Ele botou uma lancha na água lá. Mas o tio dele é que ele faz de tudo. O dano alemão ele puxa, paga um na linha do trem, ele trabalha para agricultura, enterroçadeira. Viver em 2014 do meu lado está aqui mais um motorista, que é nosso amigo ouvinte. Toda vez falando da gente, direto de Pindamonhangaba para São Paulo. Alô, Vital, tudo jóia? Tudo jóia, como é que vai? O que você está achando da Viver em 2014? Nossa, rapaz. Eu sempre quis ter vindo aqui, mas a oportunidade não dava. Agora deu. E estamos aqui. Atrás aqui de você, nós temos um veículo da Metra, onde você também já trabalhou, é isso? Isso, semelhante a esse, na garagem do Braz. De tudo o que você está vendo aqui, tem monobloco, tem veículos aqui raros e raros. Qual deles você já teve a honra de trabalhar? O 362 e o 364. 362 e o 364. Era uma época bem diferente de hoje, né, Vital? Exatamente. 364 e o 362 é o que fazia... Era ônibus. Era ônibus, tempo que ônibus era ônibus, né? Não, é, naquela época era CMTC, é isso? CMTC, claro. Abertura 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 Você está acompanhando os melhores momentos da VVR 2014, matando saudade. Eu aqui, ó, curtindo essa miniatura linda, linda, linda. Vou deixar aqui, ó, colocar aqui mais próximo assim, né, Carolina, tá bom? Os amigos em casa, verem os detalhes dessa miniatura feita com muito carinho pelo nosso amigo Edilson Cavalcanti, lá de Aracaju, ouvinte nosso. Obrigado, Edilson, mais uma vez. Linda miniatura. Hoje estamos acompanhando os melhores momentos da VVR 2014. E tem mais, eu conversei também com uma pessoa muito importante, e ele é designer também, já fez uma carroceria, já desenhou uma carroceria de ônibus. Você com certeza já viu essa carroceria de ônibus rodando por aí. E ele conversou com a gente, é de uma família, de uma geração de pessoas que lidam com ônibus há muito tempo. Ana Caroline, solta aí a entrevista com Leonel Matera, lá na VVR 2014. Já já eu volto, tem muito mais no nosso programa, hein? Amigos de todo o Brasil, VVR 2014, a Rádio Ônibus. Eu tenho uma honra, uma alegria de estar aqui dentro de um ônibus, gente, que parece que foi fabricado agora. Coisa mais linda. Viajei muito nesse modelo, é uma pena que não tenha mais esse monobloco. 370. Estamos falando de turismo Santa Rita. Quando fala em turismo Santa Rita, a gente já sabe da excelência, da qualidade, no zelo de cada veículo. Do meu lado, está aqui uma pessoa da família, o Leonel, que vai contar um pouquinho para nós os detalhes desse ônibus impecável aqui. Tudo jovem, Leonel? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Uma alegria de estar aqui dentro, a bordo desse ônibus, onde ele está impecável, né? É uma coisa mais linda, né? E estar na VVR é muito importante, né? Não é mesmo, Leonel? Sim, o mais legal desse modelo é que ele é o último que faltava da linha de Mercedes-Benz na empresa Santa Rita, para completar toda a sequência histórica, né? Inclusive, ano passado, esse modelo não estava aqui, já não tinha esse modelo ainda, né? Não estava. A gente restaurou ele esse ano, embora ele nem precisou de muita coisa, né? Para ficar nesse estado, então agora está completa a linha Mercedes. Bom, gente, aqui na frente é sensacional, né? A Silênia depois vai mostrar a visão que tem aqui. Agora, no interior do ônibus, a Silênia está mostrando ali, Leonel, mostra para a gente as cabeceiras, coisa mais linda, né? O estofado é impecável, Leonel. Estava desse jeito quando vocês pegaram? Sim, esse veículo está desde zero com a nossa empresa, né? Ele foi o terceiro fabricado pela Mercedes-Benz. Terceiro veículo fabricado pela Mercedes? Sim, o terceiro é o A370 ainda, né? O A85. E esse padrão de estofamento ficou muito marcado na época do lançamento, né? Um desenho bem diferente, bonito e está tudo original, hein? Agora tem algo que chama a atenção bastante aqui, viu, Silênia? Mostra aqui que é esse porta-malas aqui no alto, né? Que nem tem hoje, né? Várias linhas, vários ônibus não tem mais. Você poderia mostrar para a gente, contar um pouquinho? Isso é uma novidade da época que foi show, né? Pois é, é um acabamento que até hoje não existe, né? Aqui no Brasil, padrão. As tampas semelhantes que a gente vê em avião, né? Todo o material de plástico injetado, né? Uma coisa que está muito acima, o acabamento todo acarpetado por dentro. Uma coisa que praticamente 30 anos atrás, né? E a gente até hoje não tem isso, né? Até hoje não tem isso. No fundo, nós temos lá mais uma outra poltrona que seria para a Rodomoça, é isso aí? Exatamente. Pode falar que pega. Isso é um opcional de época mesmo, mas o ônibus já saiu assim, original da Mercedes. A Turismo Santa Rita chegou a usar esse sistema também nas suas viagens, nos seus trabalhos turísticos também? Ah, chegou assim. Esse ônibus sempre foi um ônibus diferenciado na frota, né? Que também na época não era tão comum o ar-condicionado. Ele já saía com o ar-condicionado, que também é bem clássico do A370, um modelo diferente ali na frente do teto, né? Então ele sempre já saiu com os vidros escuros, o que havia de melhor na época. E o banheiro, Leonel? Parece que esse banheiro é grande, Leonel. A impressão que dá daqui é que ele é maior do que o que a gente vê em muitas linhas de ônibus até hoje rodando por aí. Ele está trancado, mas tudo bem. Mas ele parece ter um volume maior, a impressão que eu tenho daqui de fora. É que essa era uma tendência do design naquela época, um design bem racional, né? Uma coisa bonita, atemporal e funcional, né? Você consegue ter, traçar alguns paralelos com o projeto do metrô, assim, que são coisas que o tempo passou e continua atual até hoje. Pra gente encerrar aqui, você nasceu numa família de empresários de ônibus, lidando com ônibus o tempo todo. Quer dizer, você cresceu no meio de ônibus, no meio de garagem, no meio de mecânico, de motorista. Você também é apaixonado por ônibus? Totalmente. Tanto que eu tracei a minha vida toda, a partir que eu tinha uns 9, 10 anos, gostava de fazer meus projetos, desenhar os ônibus e eu virei a designer de ônibus mesmo. Você é um designer de ônibus. Sim. Já tem modelos rodando aí. Já tem modelo consagrado rodando? Qual modelo você poderia contar pra mim? É, eu desenhei o Mascarello Roma 310. Que maravilha. É, então foi uma realização de um sonho, né, tal. Às vezes você tá na estrada e cruza com um, assim, é uma sensação fantástica, né. Que legal, gente. Tô conversando com um designer e recentemente eu estive na Marco Polo, onde eu conheci o Borer, né, que é o designer que projetou essa geração de, fez uma entrevista exclusiva pra nós muito bacana. E ele incentivou e motivou também outros a começarem, porque ele começou desenhando veículos, carros e depois queria desenhar ônibus e hoje, você já sabe quem é o Borer, né, é uma pessoa, é uma lenda, né, uma lenda. É, o que que você acha que vai acontecer com os designs daqui pra frente? Qual é a tendência? Por exemplo, o que eu chamei a atenção do Borer na Marco Polo. Estou cansado de ver os retrovisores muito iguais, Leonel. O Marco Polo é irizar, os retrovisores estão muito parecidos. Aquela antena de, né, parece abelhinha, né. Será que tem algo novo que pode vir por aí? Você já pensou em algo desse tipo? Já, isso é uma coisa que quando surgiu foi muito revolucionária, né, mas ao mesmo tempo agora cansou, né, já está no momento de mudar mesmo. E aí tem várias alternativas, vamos ver o que que acontece primeiro. Há um caminho que até a Volvo usou em caminhões, tal, de deixar bem delgado, assim, a peça, bem fininho, só o espelho mesmo e um suporte bonito, trabalhado. E ir um pouquinho mais pra frente, sendo otimista, a adoção da câmera mesmo. Porque se você for ver todo o desenvolvimento tecnológico, de multiplex, de tanta coisa eletrônica que tem no ônibus, não há motivo pra... O retrovisor não ter, né? É, pra câmera não ser adotada, porque aumenta o campo de visão, melhora a aerodinâmica, são muitas vantagens, né. Agora, como é que surge o momento de inspiração seu, Leonel? É, ouvindo uma música, andando de ônibus, vendo os modelos dos concorrentes, qual que é? Como é que um design, como é que você consegue se inspirar, se inspirar na hora de desenhar um ônibus? Ah, você já matou metade, né? É isso aí que você falou, a gente tem que analisar muito dos carros, os carros conceito, o avanço da moda, eletrodomésticos, TVs, tudo dá um caminho de onde está indo a tecnologia, né, o estilo. Se você pegar o eletrodomésticos, você consegue ver uma tendência de simplificação e tal, que você pode adotar em acabamentos internos, então tudo se aproveita. E é claro, é muito de suor também, você desenhar, desenhar, desenhar e aquilo meio que vai surgindo automático, sabe? Mas é um trabalho de persistência. Hoje eu estou cheio de miniatura aqui, gente, eu sou um colecionador de miniatura, e essa miniatura dessa viola aqui, ó, linda, 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 veja. Linda, né, gente? Foi um presente, eu recebi, o JP também recebeu, o Paulo César também recebeu, do nosso amigo Ezaquiel, da BH TESP Miniaturas. Ele tem uma coleção fantástica, né, eu estou louco para fazer uma visita para ele ainda, para fazer uma matéria e mostrar as miniaturas que ele tem. Aliás, eu fiquei sabendo que ele tem miniatura e parece que só ele que tem, né, só ele que tem. Essa aqui, ele mesmo fez. Nosso amigo Ezaquiel, essa viola maravilhosa aqui, ó, a escala 1x4, é isso, né? Muito linda a miniatura, essa viola fantástica que eu ganhei no nosso amigo Ezaquiel. Obrigado, Ezaquiel. No programa de hoje, nós estamos acompanhando os melhores momentos da VVR 2014. Esse ano, nós não temos a VVR 2015, devido ao momento difícil que o nosso país está passando, não é fácil organizar um evento desse em São Paulo, gratuitamente. Portanto, estamos matando a saudade. De que forma? Vendo as entrevistas, os flashes, né, que a Ana Carolina e eu preparamos para você curtir um pouquinho, matar a saudade da VVR 2014. Vamos lá? Vamos lá que tem mais um pouquinho de entrevistas muito legais e cada veículo raro que você só vê aqui no nosso canal. Amigos, na VVR 2014, nós temos sempre a alegria de fazer as amizades reais, sair do virtual e conhecer pessoalmente. E quantos nós já conhecemos? Não poderia ser diferente com mais um amigo que veio de longe agora, hein? E bem longe para estar aqui, você conhece ele. Vaguinho, uma honra falar com você e conhecer pessoalmente aqui. Presente na VVR pela primeira vez. Seja bem-vindo ao microfone da Rádio Amos. Alô, muito obrigado. Eu também estou muito satisfeito de estar aqui. Eu aproveitei essas férias minhas desse trabalho que eu estou, né, trabalhando agora em Angola. E aproveitei essas férias para prestigiar aqui, né, o evento. Eu já estava querendo vir ano passado, eu não pude vir. Eu fiz de tudo para vir, mas infelizmente não foi possível vir. Aí dessa vez eu falei, não, peguei a patroa, peguei minha filha e viemos aqui para curtir, né, para ver esses ônibus antigos, que me lembram muito a minha infância. Eu olho esses ônibus e eu relembro muito a época que eu era criança, andava de ônibus. Hoje eu ouvia as revistas também dos ônibus que meu pai trazia da empresa que ele trabalhava e tal. E eu vendo de perto, né, a gente vai. Por isso que é VVR, para reviver, né, rever tudo que você já viu no passado. Amigos de todo o Brasil, a Rádio Ônibus chegando até você através da internet e aqui na VVR 2014. Eu tenho a honra, a alegria de conhecer uma pessoa onde eu me inspiro também no trabalho dele. Trucão está do meu lado aqui, pé na estrada aqui na VVR 2014. Trucão, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Obrigado a você. Pessoal, um abraço. Pessoal da Rádio Ônibus aí, que para mim é novidade. Mas é muito bom saber, porque também é um segmento interessante, pessoal, pede muita coisa a respeito de ônibus. Mas, enfim, é muito bom saber que tem gente fazendo coisa também para essa turma, para essa galera. Ou que trabalha, ou que utiliza, é usuário de ônibus, seja passageiro, carona ou piloto, ou empresário. É muito bom estar com vocês. Trucão, você, nas suas andanças pelo Brasil afora aí, falar um pouco da VVR 2014. Você já viu algum evento parecido como esse? Reunir ônibus e apaixonados por ônibus e até caminhões antigos? É bom, no Brasil não. Já vi, já vi não com o tamanho que tem esse evento aqui. Eu já vi fora do Brasil, que tem evento que envolve ônibus e caminhões. Eu acho que isso aqui devia ser mais divulgado, devia crescer mais. Eu acho que é importante mostrar um pouco do que nós tínhamos e que nós temos. Contar um pouco do transporte e a importância do transporte para o nosso dia a dia. O transporte passageiro, o transporte de cargas. Porque o profissional que trabalha com isso, ele tem que ser muito valorizado, na minha opinião. Por quê? Porque sem o pessoal, sem o transporte, nada acontece. Ou o transporte para deslocar produtos, ou o transporte para deslocar pessoas. Então, para mim, a pessoa ligada ao transporte, ele é fundamental na cadeia produtiva e econômica do país. Trucão, seu recado para quem está te ouvindo, da rádio ônibus, apaixonados por ônibus que estão na rodagem, os motoristas, empresários, os busólogos e busófilos que são apaixonados por ônibus. Seu recado. Eu acaso para essa turma toda, primeiro, continue assim, isso é muito importante. Porque nada melhor que esse pessoal, como você, como eu, como vocês aí, é que mostre um pouco do que é isso. E os apaixonados é que fazem isso. Então, você que é apaixonado, preserve e ajuda a divulgar cada vez mais, que é importante. E não deixe de compartilhar nos eventos, não, o que eu acho fundamental. Aqui atrás do seu Lodelino, da Viação ABC, 50 anos, tem uma jardineira incrível aqui, que vai contar um pouquinho dos detalhes desse ônibus maravilhoso. Pessoal Lodelino, seja bem-vindo à Rádio Ônibus, tudo bem? Muito obrigado, bom dia para vocês, bom dia para todos os visitantes, muito obrigado pela entrevista também. Queria que o senhor contasse um pouquinho, quantos anos de profissão o senhor tem? De profissão, a minha carta é de 1951. 51? É. É muito tempo. É muito tempo, graças a Deus estou vivo ainda hoje, com 81 anos de idade, e trabalhando ainda, fazendo os eventos com esse carro aqui. Esse carro é uma jardineira, 1961, acompanhando essa outra aqui, que é também da... É mais nova, né? É, bem mais nova. É 1993, essa aí. É a Vitória, entendeu? Agora, essa jardineira, conta, ela chama muita atenção, a primeira pintura está linda, né? Está excelente. O lugar de colocar as malas, em primeiro lugar, é o que mais chama atenção, todo mundo está curioso para ver. Mostra para a gente. Pois eu tenho o prazer de mostrar para você. As malas estão lá em cima, gente. Como é que faz para o pessoal... Quem colocava isso aqui era o motorista? Era o motorista. O que é o motorista que colocava cada mala lá em cima? As malas e também os engradados, um compadre dava de presente para o outro, de galinha, malas também. O senhor já fez isso muitas vezes? Fiz, fiz porque era o prazer da gente, os compadre, quando se encontravam... Era presentear. Era presentear. Então, vamos aí, compadre, vamos então subir lá em cima, carregava as coisas. E Luiz, do Portal do Ônibus. Luiz, veio de Curitiba, né Luiz? Seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Obrigado, é um prazer estar aqui, conhecer você pessoalmente, que a gente só se conhecia pela rede de internet, né? E-mail, Facebook. Hoje, graças a Deus, tomou a oportunidade de conhecer. É um prazer estar aqui, né, vivendo todos os momentos, junto com o meu parceiro. E do lado do Luiz, Luiz não veio sozinho, trouxe o Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. O que você está achando da VVR? Cara, já acho que o sétimo ano... Sétimo ano que a gente está aqui. Eu que descobri esse negócio na internet e falei para ele, vamos, vamos. O primeiro ano não deu certo. O NTV em 2008 e de lá para cá não paramos mais, cara. Todo ano está aqui, graças a Deus, sempre, às vezes, alguns atrapalham, a gente consegue vir, nem que fica pouquinho aqui, mas a gente vem todo ano prestigiar aqui, cara. Luiz, de todos os ônibus que você está vendo aqui, qual que você mais gosta? Nós estamos atrás aqui de um 371, né? Mercedes bem monobloco, já não fabrica mais, show de bola, tudo isso no Santa Rita, é impecável. Esse ônibus tem lá, tem foto dele no portal do ônibus também? Sim, sim. Todas as exposições que a gente vê na VVR sempre tem um 0371, né? E outro também que a gente gosta muito é o dinossauro, né? Que é o nosso cometa, que infelizmente é dos estradas, mas graças a Deus aqui, né? Tem bastante desses para a gente poder apreciar, né? Então, como eu estava falando, realmente, desde 2006, quando começou a VVR, ele falava, Luiz, vamos, vamos na VVR? E eu sempre falava, ah, mas não sei, será que vamos? Até que em 2008, eu falei, vamos. E a partir dali, a paixão dominou, cara. Muito bem, você acompanhou o especial VVR 2014, e agora vai os abraços, né? Deixa eu mandar abraço aqui para o meu amigo Jurandir da Atena, que é show, hein? Jurandir da Atena, solta um pouquinho do Jurandir da Atena aí, na Caroline. Bom dia, meu amigo Carlos Henrique, da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é José Luiz da Atena. Eu queria deixar aqui o meu recado, dizer que nós do Grupo Bandeirantes, eu aqui, o pessoal da minha produção, o latino, o Jesus, a Glorinha, todos os nossos repórteres, a audiência bassista do Grupo Bandeirantes aí para a Rádio Ônibus. A primeira rádio do Brasil e do mundo que fala sobre o universo do ônibus. A melhor imitação do da Atena, só aqui na Rádio Ônibus. Como dizem por aí, nosso amigo Adriano Rosendo, a versão simpática do da Atena. Aproveitando e falando, Adriano Rosendo, essa logomarca aqui, gente, quem fez foi o Adriano Rosendo, essa logomarca aqui nossa, né? Ele é design de frota. Se você comprou um ônibus novo, se você tem que fazer um projeto novo para um layout da sua empresa de transportes, já qual for o caminhão, van, ônibus, fala com quem entende do assunto. Estou falando de Adriano Rosendo, da nossa querida Catanduva. Aquele abraço, Catanduva. Alô, tio Zé. Alô, Zequinha. Alô, Pachá, toda a família de Catanduva. Fala com o Adriano Rosendo. Procura aí nas redes sociais, Adriano Rosendo. Adriano Rosendo e faça a sua logomarca, faça a pintura da sua empresa de uma maneira profissional. Não sai pintando por aí, né? Fala com quem entende do assunto. Adriano Rosendo, o criador da nossa logomarca também da Rádio Ônibus. Um abraço a ele. Um abraço ao Josmar, que a gente não pode esquecer nunca, né? Do grande parceiro Josmar da Espiritrans. Também a Turismo Santa Rita de Cássia, São José do Rio Preto, Moacir Morgon. Moacir, estive aí pertinho de você esses dias, mas não foi possível te visitar. No horário que eu podia, você, acho que já não estava mais na empresa, né? Mas a gente vai se encontrar ainda. Força, hein, Moacir! E estou querendo fazer uma matéria com você tocando sanfona, né, Moacir? Vamos lá. Você toca sanfona e é igual andar de bicicleta, né? Aprendeu uma vez, não esquece, Moacir. Vamos marcar um dia para a gente gravar uma matéria dentro do ônibus da Turismo Santa Rita de Cássia. E você tocando sanfona. Aquele abraço também para o Claudinho de Jesus e toda a equipe da Esquadrimax. Nossa parceira também, essa empresa que faz esquadrias de alumínio desde 1986, gente. Muito legal a toda a equipe da Esquadrimax ligados aqui conosco na nossa programação também. J.E. Artes Miniaturas. O J.E. Artes, ele colocou em sua meta fazer miniaturas que você possa comprar. Fazendo assim uma coleção grande. Então, um abraço ao G.Artes também. Minibus, procura ele aí nas redes sociais. O G.Artes, John Edson, como é conhecido também. E faz miniaturas lá da Paraíba. Ah, um alô também para o nosso amigo ouvinte lá do Uruguai. E o Negro Marcos. E o Negro Marcos, o chofer, né? Que dirige o Nielson. E ele é apaixonado pelo Nielson, né? E gosta demais de ônibus. Ele é chofer da melhor qualidade no Uruguai. Um abraço ao pessoal do Uruguai. Da Argentina acompanhando a gente também. No próximo programa eu vou falar o nome dos amigos da Argentina conectados. Se você está nos vendo ou ouvindo também a Rádio Ônibus, não esqueça de mandar um alô para nós, tá? Você sempre manda um abraço. Um abraço para o Brum Brum, que tem as dicas muito legais do seu canal. Visite o canal dele também. Não esqueça de curtir, compartilhar. Dicas muito legais que você acompanha também na programação da Rádio Ônibus. As dicas que servem para você, motorista. Que servem para o passageiro. Que servem para o fiscal de ônibus. Que servem para todo mundo que gosta de transporte, né? Valeu, Brum Brum. Estou aprendendo muito com a sua dica. Está muito legal. Outro amigo nosso importante também de Suzano. É o motorista Emerson. Emerson, aquele abraço. Força, hein, Emerson. Logo, logo. Quero fazer uma matéria com você. Trabalhando em uma empresa, dirigindo ônibus, hein, Emerson? Alô, Emerson, de Suzano, motorista nota mil, né? Ouvinte nosso e grande divulgador de nossa programação também. E lá no Ceará? Não posso esquecer do pessoal do Ceará, né? Alô, Jefferson. Alô, pessoal das rodoviárias lá de Crato. Trabalhando, vendendo passagem. E o quê? Ligado na Rádio Ônibus. A primeira Rádio Ônibus do Brasil do mundo. Gente, estou indo. Ana Carolina, vamos, né? Já já a gente volta em outros horários, em outros momentos. Com mais vídeos e outras matérias também aqui no nosso canal. Vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, gentilmente. Curtir, compartilhar e comentar também, tá bom? Aquele abraço. Não esqueça da rede social. Tchuu, recebeu o nosso convite? Segue aí, ó, na descrição mais uma vez. Pra você fazer parte dessa rede social que paga você pelos conteúdos gerados. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal, tá bom?